Nuno Gonçalo da Paula Se perguntas onde estive ou se vais para onde eu vou, é melhor tu irees sozinho. Pois se é assim que vives, quem ama mas não amou, se perguntas pelo mundo, eu te digo que não basta, porque a vida é a que manda. Mata tudo num segundo, nem o corpo se afasta, é tais leis de quem manda. Se perguntas pela morte, te pergunto mais pela dor, porque na morte não me sinto. Os caprichos desta sorte, em que apenas tem a cor do que sou, eu não lento. Se perguntas isto tudo, e dos lutão zangado, faz comigo uma aposta. Agora já não me iludo, que perguntas faz o fado, pois eu sei qual a resposta. Agora já não me iludo, que perguntas faz o fado, pois eu sei qual a resposta. Agora já não me iludo, que perguntas faz o fado, pois eu sei qual a resposta. Para o fado, pois eu sei qual a resposta. Depois de vindo, que perguntas fazer o fado, siz meio até o fado, pois eu sei qual a resposta. Legenda Adriana Zanotto